Tá calmo, hein? Bora, bora terminar por onde tudo começou Bonjour! São chamados do nome, SOS, que são de limões Posso me ajudar assim ao seu ladinho Por isso corre o meu ouvido num ratinho Tem que criar Pra te sintonizar Pra me sozinha Numa ilha Sou liberaria Esqueça meus olhos Sossega minha boca Me deixe de limões Sempre que a minha Esqueça meus olhos Sossega minha boca Me deixe de limões Numa ilha Têm unha Não se lembra K Tá Pra me sintonizar Sofria Numa ilha Sou liberaria Descansa meus olhos Se chega na boca Me enche de luz Sou liberaria Descansa meus olhos Se chega na boca Me enche de luz Sou liberaria Descansa meus olhos Se chega na boca Me enche de luz Sou liberaria Descansa meus olhos Se chega na boca Obrigado Obrigado pelo carinho Boa noite Nunca se National Boa noite Boa noite ? Boa noite Boa noite Boa noite A CIDADE NO BRASIL